Oi! Tocando escobaia, beijo jogar mano Na mirada o tá-xagando a mão, nós mad Se pá, não cita. O bar nós madures. Se pá, não cita. O bar nós madures em Se pá, tu faz história, botá no me Ate aproximadamente com as suas mensagens fazia um tempo que eu não te viaA Mas fiquei sabendo que tu tá solteira. Curi! Foi! 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 oi na mira do tachada oi 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 oi